Olá a você que acompanha a programação do Rota da Notícia. Estamos aqui diretamente da Praça 2 de Julho, no centro de Jacobina, ao lado da pessoa, da psicóloga Bruna Muniz. Bruna, fala um pouco pra gente sobre a luta antimanicomial, que inclusive terá uma caminhada aqui em Jacobina no dia 18 de maio. Então, o dia 18 de maio é marcado pela comemoração, né? É um dia onde a gente tira pra refletir sobre os avanços das políticas de saúde mental no Brasil. E a luta antimanicomial é basicamente uma luta pelos direitos das pessoas que têm transtornos mentais e sofrimento psíquico de diversas ordens, né? Então, essa luta, ela reúne diversos profissionais da saúde, né? Pra conversar, pra desmistificar os preconceitos que muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba tendo, né? Mesmo que inconscientemente, porque é algo estrutural, com pessoas que sofrem de transtornos mentais, seja qual for, né? E essa luta é ainda mais importante porque a gente também aproveita pra fazer um recorte social, né? E observar o sujeito que tem sofrimento psíquico não como alguém doente, mas perceber o seu transtorno como parte de sua história, né? Não reduzir as pessoas ao sofrimento psicológico que elas têm. E, nesse sentido, também avaliar a pessoa no seu estado biopsicossocial. Ou seja, não só o transtorno de ordem biológica, mas o contexto que essa pessoa está inserida socialmente, né? As pessoas de baixo poder aquisitivo, e pessoas negras, mulheres, né? E tudo isso que acarreta na história da pessoa, né? Você, como psicóloga atuante aqui na cidade, pode falar um pouco sobre a vitória que essas pessoas mais necessitadas têm hoje, que são os CAPs, né? Diferente dos manicômios, que são modos de tratamento totalmente diferentes. Antigamente, a gente via prisões e coisas desse tipo. Fala um pouquinho pra gente sobre esse diferencial. Então, o CAPs é uma conquista social. Antigamente, os cuidados destinados a essas pessoas não eram cuidados, né? Eram tratamentos pautados em, basicamente, em segregar essas pessoas da sociedade, por achar que essas pessoas não se enquadram no nosso meio. Então, existia muito preconceito, muita violência. Hoje ainda existe. A gente conquistou muita coisa, mas assim, no atual governo, muitas políticas foram destruídas, digamos assim. Então, a gente sofre alguns regressos, mas assim, também não podemos perder de vista toda a conquista que a gente já teve até aqui. E é importante essa luta pra pontuar e reforçar ainda mais o direito dessas pessoas que sofrem, né? Que sofrem preconceito, violência. E como você mesmo pontuou, Antigamente, não tão antigamente, né? Os cuidados dessas pessoas eram em hospitais psiquiátricos, os manicômios, né? Muitos deles já foram fechados através da reforma psiquiátrica, que é uma reforma que foi conquistada pela sociedade, através da luta antimonicomial. Então, é importante, é imprescindível que a gente se reúna e que a gente não foque apenas na equipe multidisciplinar, né? A luta antimonicomial é pra todos e todas. E é isso. É isso aí, Bruna. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela disponibilidade de falar com a nossa equipe. A gente espera ter outros bate-papos por aí. E só agradecer. Eu que agradeço. Com imagens de Luiz de Jesus e Michael Ribeiro para o programa Rota da Notícia.